Hoje a gente vai para o nosso quarto episódio que Camila Galetti foi conferir durante toda essa semana algumas modalidades que estarão nos Jogos Olímpicos para a gente torcer para o nosso Brasil e hoje o tema é saltos ornamentais. Ela inclusive, gente, conseguiu conversar com o Jackson Rondinelli, que é ex-atleta olímpico e a Bruna Raveli, que é campeã brasileira. Olha que chique. Vamos ver se a Camila também no final testou o esporte? Dá uma olhada. Vocês não fazem ideia de onde eu estou e é daqui que nós vamos fazer a nossa última matéria da série Jogos Olímpicos aqui do Você Bonita. E é dessa altura que os profissionais saltam. Se você falou saltos ornamentais, acertou. O esporte surgiu ainda na Grécia Antiga, onde as pessoas saltavam de trampolins improvisados em lagos e rios, como forma de diversão e entretenimento. A partir do século XIX, no continente europeu, o esporte começou a ser praticado em forma de competição e com seu sucesso se espalhou pelo mundo, sendo considerado como modalidade olímpica em 1904. Mas foi apenas em 1912 que as mulheres começaram a competir. E eu estou com eles, Jack Rondinelli e a Bruna Raveli. Eles são campeões profissionais de saltos ornamentais e eu quero saber o que precisa para uma pessoa ser um saltador. É assim que fala? É um saltador? Um saltador, sim. Com certeza a gente precisa de bastante coragem, bastante dedicação. E isso, assim, como todos os grandes desafios da vida, saltar de 10 metros também é um grande desafio. É um grande desafio, com certeza. Então, com certeza, muita coragem e muita dedicação. Ô Bruno, há quanto tempo que você é atleta? Desde 2017, estou aqui há uns 7, 8 anos por mês. Você tem 15 anos? Tenho 15. E é campeã brasileira? Sim. Olha, foi em 2023? Sim, sim. Olha que maravilhoso. E você há quanto tempo, Jack? Sou atleta aqui do Pinheiros, fazem 14 anos. E aí, como é que foi a sua carreira? Você participa de campeonatos até hoje? Quais são os principais que você participou? Já fui para Jogos Sul-americanos, Jogos Pan-americanos, Olimpíada. Sou 16 vezes campeão brasileiro, finalista olímpico. Tenho algumas conquistas. Mas eu quero entender um pouquinho sobre esse esporte. Saltos ornamentais. Aí eu vejo aqui aquela plataforma, né? Vocês vão me corrigindo as palavras, tá? Se eu estiver falando errado. São plataformas mesmo, né? São plataformas e trampolins. E trampolins. Tem várias alturas. Como é que funciona isso? Cada modalidade salta de uma altura diferente? A gente subdivide as competições por categoria. Então, tem a categoria infantil, a categoria juvenil e a categoria aberta adulto, né? Então, até o infantil, só pode saltar até 7 minutos. A partir do juvenil, pode saltar de 10 também. Eu queria saber também a respeito da preparação física do atleta. Um atleta desse nível de vocês tem que praticar outros tipos de esportes para poder ficar cada vez melhor aqui no salto? Como é que funciona isso? A gente tem uma preparação física específica para nós. Que a gente prioriza muito exercício de abdômen, muito exercício de potência de perna, que acaba sendo as coisas mais importantes para nós. Então, musculação... Também. Vocês fazem também. E qual a parte do corpo, por exemplo, que eu vejo vocês? Vocês estão atléticos o corpo inteiro, né? Então, eu vejo músculos desde a parte de cima, de baixo. Por quê? Porque tem a natação junto com o salto. O que faz trabalhar o corpo inteiro? A própria modalidade. Porque a gente pensa, tá, beleza, a gente precisa saltar. Mas também a gente precisa furar a água. Então, para furar a água, a gente precisa estar com a musculatura bem tensionada, bem fortalecida para aguentar o impacto. Porque depois de certa altura, o impacto com a água é a mesma coisa que você bater no concreto. A única diferença é que o concreto, ele não se move e a água, sim. Então, a gente consegue atravessar ela. Mas o impacto é muito forte, principalmente de 10 metros. Então, se cair de cabeça, mesmo bem posicionado, mas não tão forte, você pode acabar se lesionando. Então, a gente precisa ter uma musculatura bem ativa, bem forte, para aguentar a porrada. Caramba, gente, eu estou impressionada. Porque realmente, eu fiquei pensando aqui, imagina se você cai lá de cima de barriga? É, na verdade, é uma coisa que eu gosto de brincar, que a galera acha. Ah, é só cair na água. Tá, beleza, você já caiu na água de barriga da borda. Agora imagina... Que machuca muito! Exatamente. Vamos experimentar? Que daí, de um, dói muito pouco. Quase não dói. Mas aí a gente vai saltar. Não, é sério, peraí, 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 gente. Agora, é sério. Vamos? De 10 metros? Calma, calma, calma. Tem um processo pedagógico. Tem um processo pedagógico. A gente começa de um, de três, de cinco, de sete. E se você quiser, a gente salta de 10. Eu acho que, dessa vez, eu não sei. Assim, vamos lá. Eu super topo, de verdade, participar da aula. Pra ter ali o primeiro treinamento, né? Como se fosse a primeira aula. E é, né? A primeira aula. De repente, ali, saltar do primeiro, acho que sim. Mas, segundo, terceiro, o último, eu acho que não vai rolar. Sério, o último, acho que não vai dar. Mas, eu vou lá, eu vou tentar. Pelo menos eu subo o óleo, me refresco, tá calor, né, gente? Então, é isso. Vamos nos divertir. Vou. Vou me trocar, então a gente começa. Bora. Vamos lá. Bruno, agora a gente vai falar com o treinador, né? Sim. E o treinador está aqui. Ué, é ele mesmo. Antes o atleta era o Jack, agora é o treinador Jackson, é isso? Mais ou menos isso. Eu tô nesse, também, processo de transição. Tô começando a, já, dar treino. Também tô fazendo essa jornada dupla. Muito bom. Bom, minha primeira aula. Ok. Estou tensa, estou, assim, um pouco apreensiva. Meus músculos estão... Frios. Frios e duros e tensos. A gente vai resolver isso rápido. Por onde a gente começa. Vem comigo. Vamos lá. Basicamente, como em qualquer esporte, a gente tem... O aquecimento. O aquecimento. Bora lá. Vamos lá com o aquecimento articular. Agora a gente vai demonstrar as possibilidades aqui do círculo. Porque a gente tem todo esse aparato, que é o mesmo aparato que a gente tem ali da água. Tá. E aqui os colchões eram mais ou menos como se fosse pra imitar a água. Só que com o objetivo de treinar a parte técnica, alguns, algumas coisas muito mais menunciosas. Esse é um trampolim como tem lá. A gente tenta reproduzir o máximo possível pra gente poder até fazer mais reflexões aqui e trabalhar um pouco mais a técnica. Eu percebo que ela tá com a mão na cintura e ela só vai saltar pra frente. Bom na cintura, abdômen bem preso, faz um balanço de coordenação pra você sentir e você salta pra frente. Ali eu tive uma nítida sensação de que eu não ia pular de nenhum. Assim, tá bom? Por que que eu não vou? A primeira dificuldade que eu senti no trampolim é em relação ao ritmo, né? O tempo. Ele tem um ritmo pra você balançar e conseguir saltar. Às vezes dá um contra, às vezes não pega bem. O trampolim é bem difícil de lidar. É porque eu tô perdendo o tempo. Balançava um pouquinho e aí quando eu ia pular já tava fora do tempo, não ficava aquele salto legal. Básico do básico pra mim já foi difícil. Você ir flexionando enquanto ele vai abaixando e empurrar quando ele tá lá embaixo. É uma luta de... quase que uma luta de egos, né? Porque você tá querendo colocar o próprio ritmo no trampolim, mas ele tem também o seu próprio ritmo. Então a gente tem que achar esse balanço. Isso é só uma demonstração dela, porque obviamente acho que na primeira aula eu não consigo fazer isso, né? Ué, depende da sua capacidade técnica. Não, minha capacidade técnica. Deixa eu te falar, professor. Minha capacidade técnica, assim, tá num nível bem lá embaixo. A gente chega lá. É, a gente tá bom. Então vamos pra água? Não. Não? Mas já? Já. Tá esse calor. Vamos? Menino, mas eu não tenho que treinar mais aqui? Tem, lá na água. Oh, meu Deus. Tá bom, Bruna? Você tá vendo isso, Bruna? Bruna do céu. Ele tá, olha... Não sei nem o que falar. Tá bom, vamos pra água. Agora já estamos aqui na beiradinha da piscina. É ali que faz o treino, então. Sim. É nesse primeiro trampolim. Exato. Que é mais baixinho. Trampolim de um... O que que é isso, Bruna? É um canepo. A gente usa pra se secar, geralmente. Tipo, quando o salto tem muita rotação. Pra não escorregar, a gente usa pra se secar. Ah, posso ver? Claro. Nossa, é tipo... Ele é uma toalhinha, mas ela é meio emborrachada, né, Jack? Olha isso. O atleta precisa se secar antes de fazer o próximo salto. Sim. Não pode estar muito seco, nem muito molhado. Porque ambos escorregam. Tem que estar com o mínimo aí de atrito. Pra você não escorregar durante o salto e acabar dando algum rumo. Vamos começar então. Pra linha sua, é aqui, né? Aqui é o mérito. Então vem. Vamos lá que agora também eu vou pular daqui. Só uma pergunta, professor. Até duas. Quantos metros tem essa piscina? Cinco metros de profundidade. Tem, inclusive? Tá. Tô fazendo as contas aqui. Tá, óbvio. Tentei não pensar muito na água. Ali tava baixo, então tá ok, né? Como a gente brinca na piscina, assim, tá um pouquinho mais alto do que o normal. Mas não senti medo. Até ali tava ótimo. A gente tem que ficar com os braços rente ao corpo. E aí automaticamente minha mão veio aqui pro nariz. Muita gente se sente mais confiante entrando com a mão no nariz e não tem nenhum problema. Principalmente pra ela. Gente, foi instintivo. Assim, eu pulei meu dedo pro nariz pra não entrar água no nariz, que me dá um pouco de aflição. É normal acontecer isso? Acontece, acontece bastante de entrar água no nariz e a gente acaba acostumando, na real. Mas uma das formas que a gente usa é sempre que entrar na água é entrar soprando pelo nariz, que vem pra não entrar água. Mas aí você soprar todo o ar pra baixo, aí eu não tenho o ar pra voltar. Mas aí é questão de treino, de saber o quanto é o suficiente pra você soprar e ainda conseguir voltar. Voltar. É. E não morrer, né? E não morrer, de preferência. Estamos na plataforma de 3 metros, que seria a mais baixa então, certo? Seria em termos olímpicos, sim. A mais baixa? A mais baixa. Certo. Então 3 metros mais 5 de profundidade é uma queda boa. É uma queda boa, mas a gente conta a tona da água. Então são só 3 metros. Poxa vida. Eu tentando falar, ai, pulei de 8 metros, tá? Não vai colar. Não vai colar, não vai colar. A Bruna vai demonstrar exatamente agora o que você vai fazer. Então vai lá, Bruna, que eu quero ver. Exatamente o que eu vou fazer. Cadê ela? Olha o tempo que demora, gente, pra ela voltar. Cadê? Subiu! Cadê ela, gente? Bruna! Olha, ela chegou, ó. Ela foi muito rápida, você não tem ideia. Esse salto que ela deu, Bruna, que coisa mais linda esse salto. Não é à toa que é uma campeã, né? Que coisa linda. Mas assim, eu vou ali, mãozinha na celula. Mãozinha na celula, tranquila. Então tá bom. Ok. Vamos lá. Chegar bem na ponta. Tá filmando, né, Thomas? Thomas, você apertou esse rack aí, né? Apertava. Você filma esse negócio que eu não sei se eu vou fazer de novo. Nossa, eu tô com um frio na barriga. Juro pra vocês. Parece... É porque aqui a gente vê a profundidade da piscina. Então a impressão é que a altura é muito maior, né, do que é. Aí já começou a me dar medo, um frio na barriga, já fiquei tensa. O Thomas só tá rindo. Sério, daqui a pouquinho eu vou desafiar vocês, viu? O Rafa, a Flávia, o Thomas, que eu gostaria de falar, viu? Ó, passei em tomar. Não. Não? E você, Rafa? E o Rafa, iria? Não tenho roupa. Não tenho roupa pra isso? Não tenho roupa aí, não tenho. Não! Não tenho roupa. E aí, eu pulei. No trampolim, eu fiquei surpresa. Eu achei que ia demorar mais um pouco lá. Até conseguiu saltar, você viu? Ela saltou, enfim. Nossa, eu senti uma torcida lá em trânsito. Que incrível! Se não se torcendo pra você, é campeã. Deixa eu fazer um abraço. E aí? Promovida. Foi promovida? Foi promovida. Tome o caminho do céu. Só pra cinco metros. Só pra cinco metros. Cinco metros? É, cinco metros. Eu não vou conseguir. É a próxima escada. Gente, eu não vou conseguir cinco metros. Eu tô nervosa. Eu não vou conseguir. Tem assunto pra me dar apoio, moleque. Chegamos aos cinco metros. Cinco metros. Tô até ofegando, gente, que eu tô tensa. Acho que cansa mais rápido, né? Cansa, cansa. Olha, deixa eu só dar uma olhadinha aqui na beiradinha. E esse não tem trampolim, então? Não tem trampolim, é mais tranquilo. Ah! Manda! Ok. Entre a minha entrevista. Ok. Chegando na de cinco metros, eu pensei, não vai dar. A partir daqui não vai dar. Já fiquei um pouco chateada. A Bruna vai primeiro. A Bruna vai primeiro. Então tá bom. Bruna, é com você. A Bruna foi, pulou lindamente. Quando foi a minha vez, eu cheguei na ponta e olhei, mas eu não conseguia ir. É engraçado, o meu corpo não ia, eu não tinha um impulso. Eu vou até a beiradinha, mas eu não sei se eu vou pular, porque eu realmente, dessa vez, eu estou com medo. Que é ir correndo? Sério? Imagina! Isso é ver se eu cair de barriga. Eu vou me machucar. Não. Não? Não. Será? Ainda é melhor? É sério? Aí o professor, queridíssimo, falou, dá impulso, você pode ir correndo e saltar. É uma alternativa que a gente usa quando a pessoa realmente está com muito medo, porque depois que você começa a correr, meio que já entra o sistema límpico aqui e a gente vai lá e salta. Relaxa, fecha o olho. pode? Pode. 3, 2, 1, vai. Morri! Eu gritei! Foi muito bom! Eu gritei! Eu pulei, parecia um sapo pulando, toda desengonçada. Parabéns! 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 Maravilhosa! Maravilhosa! 10 metros, que equivale a um prédio de sei lá quantos andares. 3 andares e meio. 3 andares e meio. É isso! Então assim, a vista daqui é muito bonita, eu vou tentar chegar um pouco mais perto porque só para sentir, para ver, porque só de chegar mais perto, já dá medo, é uma altura muito grande, tendo em vista mais uma vez a profundidade da piscina, junto com esses 10 metros. Numa competição, é o atleta que escolhe de qual plataforma ele vai pular? Sim, a gente tem um boletim que a gente descreve o salto que a gente vai ter em uma competição, ele tem que ser entregue 24 horas antes da nossa prova. Bruna! Vem aqui um pouquinho, por favor Bruna. Oi! Você vai saltar daqui agora para a gente ver? Como é que você está? É isso eu deixo para o Jack. Entendeu? Aí eu saio do taxon... Do técnico para o atleta. Entendi. Entendeu, né? É sobre isso, é sobre isso. Meus amigos, chegou a hora então do Jack saltar daqui de cima e a gente vai ter o privilégio de assistir, né, bem aqui em cima da plataforma. É com você, Jack. Meu Deus! Que sensacional! Que incrível, parabéns! Obrigada! Nossa, que frio na barriga que me deu aqui, acho que em todo mundo que está assistindo. Agora... Acabou! Acabou o que? Acabou a matéria. Não! Podemos não despedir? Ué, e o seu? E o seu? Ela não falou que ia saltar? Ela falou que... Eu falei? Falou! Tá gravado isso? Não, ela não falou. Eu falei que... Não, olha, eu falei que ia subir. Saltar? Gente, é assim... Eu consigo chegar perto, mas me dá vontade de chorar, galera. O meu pezinho, ele vai bem perto, ó. Não tão perto. Aqui. Ó. Então, só ter a sensação como seria se eu fosse pular. Mas, dessa vez, eu vou dizer para vocês que eu não vou conseguir. Porque o meu medo interior está dizendo, Camila, não vai. É muito para você, você ainda está começando. Eu teria que vir mais vezes, eu acho que eu teria que me familiarizar mais com esse esporte para um dia conseguir pular daqui. E eu estou super feliz de ter conseguido pular no de 3 metros. Você pula de 5. Eu pulei no de 5. É verdade. Eu tinha até perdido a conta. Tá vendo, gente? É o nervoso que faz isso. Então, assim, eu já estou muito feliz. Eu acho que eu já superei muito aqui hoje. E vocês foram a minha inspiração. Muito obrigada. Eu quero parabenizar demais o trabalho de vocês. Obrigada por levar o nome do nosso país para tantos lugares e fazer um trabalho tão incrível. com tanta determinação, tanta garra, tanta superação. Muito obrigada em nome de todo mundo que está assistindo aqui. E desejo muita sorte. Sorte para você. Sorte para você, Bruna. Tão novinha aí também, tanto pela frente. Com certeza o Brasil todo torcendo sempre por vocês. Agradecer. Muito obrigada. Ai, eu amei. Agora eu estou um pouco mais calma, que eu sei que eu não vou pular no de 10 metros. Mas vamos fazer um gran finale aqui para vocês. Olha só. Um, dois, três, vai. Com elegância e precisão, os atletas desafiam a gravidade, transformando cada mergulho em uma obra de arte em movimento. A sincronia entre técnica, força e graciosidade eleva esse esporte a um espetáculo visual. E, gente, palmas para a Camila Galetti, todo mundo aqui no estúdio batendo palmas. Olha, parou o estúdio, todo mundo alucinado para ver como seria essa coragem dela. Eu estou aqui apavorada, juro por Deus, cara, eu estou apavorada, você pergunta. Eu estava assim, gente, cheira a Camila daí, pelo amor de Deus. Olha a sua altura e tal. Mas você foi brilhante, né? Corajosa. Eles estão escrevendo nas redes sociais assim, Camila Galetti, na próxima Olimpíada. Eu achei maravilhoso. Parabéns, Ká, que coragem. Não é fácil. Eu não chegaria nem perto mesmo. E eu acho que a maioria tem essa sensação. Mas você mandou muito bem. Parabéns. Agora, deixa eu mandar um beijo para esses atletas, assim, de alta performance. O Jackson Rondinelli é ex-atleta olímpico e a Bruna Raveli, campeã brasileira. Um beijo para vocês. Parabéns. É muito difícil, né? E é muito bonito. Que linda essa matéria. Beijo para a Flavinha, para toda a equipe, né? Que estava durante todos esses dias nas externas que a gente fez. Essa foi, né? A gente fechou aí com chave de ouro. Essa foi a última modalidade esportiva que a gente apresentou. Amanhã tem mais, viu? Amanhã eu já conto para vocês o que vai rolar. Mas com as matérias da Ká, brilhantes. Hoje foi a última. Então, um beijo para toda essa equipe maravilhosa. Para a Adri, para o Mário, que a edição também está incrível, gente. Parabéns. Parabéns, parabéns. Ká, ainda bem que você não pulou dos 10, que eu já estava doida. Será que ela vai pular dos 10? Música